Olá, amigos das redes sociais, pessoal do canal, muito bem-vindo. Olá, meu nome é Vinícius Bondisson, sou médico. O assunto de hoje é uma planta fantástica chamada aloe vera. Vocês sabem que eu falo bastante sobre desbiose e aloe vera é incrível para desbiose. E vocês também sabem que eu falo bastante sobre o diabetes e o aloe vera é fantástico para o diabetes. Então, o que é aloe vera? É uma planta, para quem não conhece, também conhecida como babosa e ela tem vários compostos medicinais. Um composto medicinal que tem na casca, que é um laxante antracíclico, esse a gente não quer de jeito nenhum, porque ele irrita os intestinos. Então, o gel de babosa não tem casca da babosa. E tem, por exemplo, nutricionistas que recomendam quando a gente for fazer o gel, deixar a planta mergulhada, o cabo onde a gente corta, a parte onde é cortada a planta, a gente deixa ela dentro de um copo com água por bastante tempo, uns três dias, para sair bastante esse composto. Eu não faço isso. Eu tenho essa planta em casa, eu descasco a casca, pego a polpa, bato com a água, faço um gel e bebo. Mas hoje o objetivo, depois eu faço um vídeo ensinando como fazer o gel. Hoje o objetivo é dizer para vocês o que ele faz para o corpo, o que tem de comprovado. Então, todo mundo sabe que melhora o cabelo. E a maioria das pessoas sabem que melhora a pele. Por exemplo, para psoríase, que é um tema que já pediram para eu fazer um vídeo, é muito bom. Aloe vera para psoríase é fantástico. Passar nas lesões. Também preciso fazer um vídeo sobre psoríase. Eu vou fazer em seguida desse aí. O próximo vai ser sobre psoríase. Prometo. Então, vamos lá. Aloe vera. Eu até estou com o mapa mental aqui, porque tem tanta coisa da aloe vera. Não dá para lembrar, para fazer um vídeo, lembrar de tudo. É impossível. Então, a ação antidisbiótica. O que a aloe vera faz? Ela diminui o pH do intestino. Então, quem tem síndrome fúngica, que é uma... Tem gente que fala que não existe síndrome fúngica. O importante é as pessoas entenderem que é a desregulação dos fungos no intestino. Então, para quem tem síndrome fúngica, a aloe vera é fantástica. Ela diminui o pH intestinal. Então, uma pista para a pessoa ver se ela tem síndrome fúngica, o pH das fezes vai lá em cima. O normal é até 6.2, 6.4, 6,5. Vai para 7, 7,5. Então, uma vez esse pH em 7, há uma desregulação total, inclusive da flora bacteriana e viral. Então, o paciente fica muito enrolado. Então, é muito bom para a síndrome fúngica. Então, ela diminui o crescimento de bactérias e cândidas. E ela também diminui o tempo do trânsito intestinal. O próprio gel. O outro não. O outro, se você tomar a casca, você vai ter uma diarreia danada. É parecido com o Sene. Não se deve usar nem a casca da aloe vera, nem o Sene por muito tempo. Aliás, eu acho que o Sene ninguém deveria usar. Então, ela cura aftas, cura a úlcera, aumenta a síntese de colágeno em qualquer tecido. O nosso corpo, a estrutura do nosso corpo é o colágeno. Então, ela é fantástica. Para a úlcera. Então, nível de evidência A. Então, é conclusão de estudo científico. A aloe vera protege o ser humano contra úlceras gástricas. Olha só. Diabetes. Então, diabetes, né? Diabetes é fantástico. Existe uma meta-análise. Meta-análise é o que tem de estudo científico. Mostrando se isso funciona ou não. Então, a aloe vera, ela preserva as células beta-pancreáticas. Ela diminui 44, em média, 44 miligramas por decilitro de glicose. Então, por exemplo, se um paciente tem 144 miligramas de glicemia de jejum ou 144 miligramas, em média, visto pela hemoglobina glicada, ela baixa para 100. Então, olha só. A aloe vera, tá? Isso tudo em estudos científicos, tá? Não é medicina da vovó nem do vovô. Na verdade, a medicina se fechou, né? Para essa cultura antiga, indígena, dos nossos antepassados do uso de planta. E isso está voltando com força total. Graças a Deus. A aloe vera, para quem tem desbiose, vocês podem usar. Então, o gel, ele é vendido em farmácias, até na Amazon tem gel de aloe vera, americanas.com. Então, aloe vera é vendido na forma de gel, tá? Começar. Pessoas, assim, saudáveis, né? Começa 50 ml com estômago vazio. Pode ser de manhã, pode ser duas horas após uma refeição. E depois aumenta para 50 ml duas vezes ao dia. Se eu sou mais velhinho, mais fraquinho, tenho hipersensibilidade a múltiplas medicações, começa com duas colherinhas de sopa, também em jejum, uma vez ao dia. E depois de sete dias, aumenta para duas vezes ao dia. E quem tem problemas no cólon, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, a ideia é começar devagar e aumentar até chegar a 100 ml duas vezes ao dia. Prestando bastante atenção em fazer o gel só com a parte branquinha da planta, a parte de dentro da folha. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.